Música Aqui é o canal Arquitetura Mandurada, estamos na localidade Sanga da Areia, a divisa entre os municípios de Jaguari e Santiago, a Sanga da Areia é esta que passa aqui, nós vamos mostrar a ponte ali agora, que é construída ali com crepe, e nós vamos mostrar duas casas que tem aqui, eu não sei se Sanga da Areia é Jaguari ou é Santiago, eu acho que é Jaguari porque acho que é a divisa ali do município, e as casas estão do lado de lá da ponte, tem uma placa ali, localidade no interior de Jaguari, divisa com o distrito de Ernesto Alves, inclusive está a placa ali, Santiago, terra dos poetas, estamos em Santiago, em Santiago, Ernesto Alves é 3km atrás a gente, o limite para o Jaguari é sobre a ponte da Sanga da Areia, nós vamos parar no carro ali, e vamos olhar a ponte, isso aí né pessoal, é uma arquitetura abandonada, estamos passeando em Jaguari no intervalo do almoço de hoje, estou na aula de mestrado, e aproveitando o tempo para darmos um passeio, isso aí, essa é a ponte da Sanga da Areia, construção, um pouco, não é muito antiga, mas para décadas de 50, 60 com certeza, pelas alças né, que eu vejo aqui, a Sanga está com bastante volume de água, é um lugar muito bonito, as casas que nós vamos mostrar estão ali, na frente, vamos voltar e vamos andar de carro, esse é o canal de arquitetura abandonada, Dar Guari é uma cidade de colonização Itália, essa localidade aqui, mostra esses aspectos, essa é uma das casas, chama a atenção que o telhado é de zinco né, as portas e as janelas e a fachada bem característica das casas de pedra construídas construídas pelo italiano é uma casa muito bem construída parece que foi reformada esse é um casarão dos antigos muito bonito localidade Sanga da Areia parece que ele é utilizado como depósito hoje não é utilizado como moradia mas é uma casa muito bonita típico dos casarões antigos está dentro da propriedade tem uma outra casa ao lado ali onde estão os carros hoje ela é habitada provavelmente a casa foi construída posteriormente a essa essa foi a casa origem da propriedade os proprietários construíram uma casa nova do lado aqui passa Sanga da Areia estamos nesse momento em Jaguari do outro lado da pangela nos encontramos Ernesto Aldis Santiago aqui o canal Arquitetura Abandonada o lugar é muito bonito há outras casas nesses estilos na região muitas delas pequenas propriedades é isso aí aqui é visto e é finito ali é a outra casa também é um pouco antiga mas é mais recente então vamos parar porque os moradores estão ali devem gostar de ser incomodado agora ao meio dia seguimos pelas estradas de chão Jaguari vamos acompanhar nesse vídeo mais alguns trechos já tenho que voltar para a aula porque eu tenho 20 minutos para voltar agora então o vídeo de onde foi tudo mais vamos acabar com a aula da disciplina de bases do programa de educação profissional e tecnológica do escuta e rampa no filme da estrada em meio e de passiva agora a terra das belezas naturais a estrada da senda da leia anterior a muitos lugares poderes também estamos a muitos fizemos algumas homagens ou vidras e outras oportunidades no capo assim vai constar os lugares da igreja do nosso senhor no montebérico uma capela que está abandonada que nós já fizemos o carro é aqui em cima agora também da cidade a estrada de chão proveu como eu fiz a um dia e meio de jovem hoje parou a chuva mas desde onde nós estamos aqui a chuva era intensa foi bastante bastante volumosa e também o outro as estradas por essa razão ainda estão com bastante barro e carcadas mas estamos aqui no pegou ali né cada dia em peça aqui no carro precisar o carro nós primeiro passamos por esta casa dessas pequenas propriedades do lugar aqui aqui arquitetura abanrada aqui visto e afiliado atto o o o o Legenda Adriana Zanotto